Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre a música Meia Noite Cê Tem, meu WhatsApp Olha que essa música rendeu, hein? Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais Logo após a vinheta, que quem fala é Emerson Você tá no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Música Pois é, minha rapaziada, antes do meio de ir ao vídeo Eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora no canal Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like, que é para você ser lembrado Toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Quase todos os dias está tendo vídeo novo aqui Então é muito bom você se inscrever e ativar o sininho Que é para você não perder absolutamente nada Hoje nós vamos falar sobre a música Meia Noite Cê Tem, meu WhatsApp Rapaziada, essa música fez sucesso com tantos cantores Que nós hoje não sabemos nem quem é o dono da exclusividade Ou quem tem a liberação dessa música Mas antes de mais nada, eu gostaria de mandar um abraço Para o meu parceiro Zé Malhado, o rei da caneta Cara, esse cara é muito bom E merecia ganhar o título de melhor composição do Nordeste do ano de 2021 Desse ano que nós estamos dizendo Porque eu acho que vai ser impossível existir uma música neste pique Pois é, rapaziada Para nós começarmos, falarmos sobre essa música Nós temos que voltar lá no início A música Meia Noite Cê Tem, meu WhatsApp Onde segundo o Eldão do Forró Largado Ele falou que Zé Mayada vendeu a exclusividade da música para ele E quando foi depois, Zé Mayada, segundo o Eldão Saiu espalhando essa música aí para várias pessoas Essa música rolou uma treta muito grande Eu trouxe vídeo aqui no canal inúmeras vezes Nós debatemos esse assunto, mas enfim Posteriormente, outros cantores entraram nessa briga Entraram naquela briga Não aquela briga de um brigar com o outro Mas sim aquela briga sadia Aquela briga pela música Para ver quem fazia mais sucesso Daí veio Taciso do Acordeon Wesley Safadão Zé Vaqueiro Caio Costa E vários outros cantores Mas nós vimos aí que inúmeros cantores fizeram sucesso com essa música Logo de início, o Eldão do Forró Largado Várias pessoas em Fortaleza Conheceram essa música através de sua voz Posteriormente, algumas pessoas passaram a conhecer essa música Na voz de Taciso do Acordeon Logo no início, quando Taciso do Acordeon gravou essa música A música não fez tão sucesso Mas foi passando o tempo A música começou a fazer sucesso ali e aqui E hoje a música é sucesso de nível nacional Que alcançou o primeiro lugar do Spotify Brasil na voz dele Cara, aqui pra nós Essa música é excelente E voltando ao assunto Posteriormente também, quem gravou essa música foi o Wesley Safadão Wesley Safadão fez algum barulho Até pelo seu nome ser muito grande Várias pessoas ouviram essa música em sua voz Mas não, deu muito certo Algumas pessoas gostaram Outras pessoas não gostaram Daí veio outro cantor que gravou essa música também Que foi Zé Vaqueiro Cara, Zé Vaqueiro também fez um grande sucesso com essa música E até hoje também Ele ainda faz sucesso com essa música É tanto que algumas pessoas acham que essa música é de Zé Vaqueiro Outras pessoas acham que essa música é de Taciso do Acordeon Daí também veio outro cantor que gravou essa música também Que foi o próprio Zé Malhada Zé Malhada que é o compositor Ele também gravou um videoclip oficial Que saiu lá no canal do sua música Juntamente com o Taciso do Acordeon Os dois gravaram esse vídeo Se eu não me engano, essa música já está com 753 mil visualizações Ou seja, essa música também fez um grande sucesso na voz de Zé Malhada E como eu falei, ficou aquela briga ali Umas pessoas achavam que a música era de Eldão Outras pessoas achavam que essa música era de Caio Costa Outras pessoas achavam que era de Taciso do Acordeon E outras pessoas achavam que essa música era de Zé Vaqueiro Mas na final de tudo isso mesmo Com os números aí Porque assim, nós trabalhamos com números E assim, a música na voz de tal cantor Tive assim 50 milhões E o outro tiver 20 milhões Nós sabemos que a música fez muito mais sucesso na voz daquele que tem 50 milhões E na voz de Taciso do Acordeon Sem sombra de dúvidas Essa música foi Que fez mais sucesso Foi lá na voz dele E voltando para o assunto Não é que teve outro cantor Que depois de 3 ou 4 meses Está fazendo sucesso com essa música? Emerson, como assim? Que música é essa? Cara, sem sombra de dúvidas Você não vai acreditar Os barões da Prisadinha Entraram nessa briga Aquela briga muito boa Cara Eu estava no Youtube Vou ver os vídeos em alta Sempre eu vou olhar E quando eu vou olhar Os barões da Prisadinha Estava terceiro em alta aqui no Youtube Com a música Meia Noite Você tem meu WhatsApp No momento que eu estou fazendo este vídeo Eu fiquei assim Impressionado, cara Como essa música é tão boa Que na voz de vários cantores Fizeram sucesso E assim, rapaziada E é mais que nítido Porque, tipo assim A música é tão boa A melodia da música Que você vê um cantor Nossa, essa música é top Você vai no barzinho Você vê Algum cantor lá Tocando lá no teclado Essa música Nossa, velho Essa música bate certo Com qualquer cantor E com os barões da Prisadinha Não foi diferente No momento que eu estou fazendo este vídeo A música já está batendo Marca de mais de um milhão De visualizações E pode ter certeza Que daqui a duas ou três semanas Essa música vai estar batendo A marca de mais de cinco milhões Ou seja Só aí Nós já tivemos Uma briga muito grande Pela essa música Aquela briga pelo sucesso Não aquela briga de cantores Discutir com outro Mas aquela briga Que todos nós que gostamos Da música nordertina Música boa de verdade Nós gostamos Temos aí Zé Malhada Taciso do Acordeon Eudão do Forró Lagado Caio Costa Wesley Salvadão E Zé Vaqueiro Só aí tem mais de cinco A seis cantores Então assim Muitos cantores Na briga pela essa música De sucesso Daí vem a grande questão Com certeza Zé Malhada Deve ter ganhado Uma grana muito boa Com essa música O record dele Deve estar Lá em cima Porque essa música Tocou demais E tá tocando muito Nas plataformas digitais Mas deixa aqui Nos comentários Na sua concepção Esta música É melhor Na voz Vou botar só três cantores Aqui pra vocês Os três cantores Que estão fazendo Mais sucesso nesse momento Na sua opinião A música é melhor Na voz De Zé Vaqueiro Taciso do Acordeon Ou de Os Barões Da Pisadinha Deixa aqui nos comentários Pois o seu comentário É muito importante Vai vir gente Daqui a dois Três meses atrás Vai falar Esta música É dos Barões Da Pisadinha Viu Por quê? Porque a maioria Das pessoas Passaram a ouvir Essa música Na voz De Os Barões Da Pisadinha Nesse exato momento Até porque Os Barões Da Pisadinha Hoje é sucesso Nacional E fora do Brasil Também Então várias pessoas Vão ouvir essa música Na voz dele E outras pessoas Vão dizer Não Essa música É de Taciso Do Acordeon Porque o Taciso Do Acordeon É que está fazendo Mais sucesso Com essa música O cara está estourado E a música É dele Vai vir outras pessoas E vai falar Esta música É de Zé Vaqueiro Principalmente Os fãs dele Porque assim Várias pessoas Gostam mesmo Da voz De Zé Vaqueiro Já vai vir outras pessoas Vão falar Essa música É de Eudão No Forro Largado Aquelas pessoas Que ouviram aquela música Há um ano atrás Vão falar Essa música É de Eudão No Forro Largado Então assim Essa briga Está muito top Com certeza Essa música Vai fazer Muito mais sucesso Ainda Mas enfim Deixe aqui nos comentários O que é que você acha Da música Meia Noite Você tem Meu WhatsApp Gente Muito obrigado Se você gostaria De obter Um conteúdo Tudo isso É só me seguir No meu Instagram Que é Eu te espero lá E tamo junto